A TV Canoas veio até o 15º Batalhão de Polícia de Brigada Militar aqui de Canoas para falarmos com o Comandante, o Coronel Amorim, para ver justamente as ações nesses quatro meses já, né, Coronel, que o senhor está aqui? É, na sexta-feira, dia 26, completa, quatro meses, que eu estou no Comando 15 BPM. O Comando, ele faz parte, né, e todos os policiais militares têm interagido, têm dado a sua ideia, né, têm, através do seu conhecimento profissional, intensificado várias ações em Canoas e em Nova Santa Rita e os resultados nós temos obtidos. Pois é, Coronel, é justamente sobre isso que a gente veio aqui à procura do senhor, porque me parece que existem dois momentos aqui. um momento antes do Coronel Amorim, aqui em Canoas, e depois a vinda do Coronel. Me parece que o senhor, não sei se mudou algo, mas a visibilidade da Brigada Militar e a interação da comunidade com a Brigada Militar aumentou muito. Tônio, o importante, quando um oficial assume o comando, é valorizar a ideia de todos. a ideia dos capitães, dos tenentes, sargentos, soldados. E isso que eu estou procurando é respeitar e valorizar. São policiais que são dedicados, conhecem a área do batalhão muito bem, trabalham há muitos anos, têm uma larga experiência. Então é aquilo que eu relato, que tendo esse conhecimento, tendo a experiência, as ideias deles serão valorizadas. O importante não é o Coronel Amorim, o importante é todo estar aí trabalhando. Pegamos exemplos de várias prisões realizadas pelos policiais militares do 15BPM, exames do projeto social, que o Tenente Silvério, uma iniciativa dele, fazer um trabalho com os idosos. Agora, um trabalho que o COI fez no dia de hoje com as crianças especiais de Canoas. Então, todas as ações, seja no município de Canoas, Nova Santa Rita, que o policial militar tiver uma ideia, essa ideia sempre será valorizada. Essa integração que a Brigada Militar está tendo agora, em trazer justamente, por exemplo, no treinamento do COI, trazer escolas, trazer pessoas que de uma forma ou de outra não teriam nunca oportunidade nem de entrar no quartel. Mas o senhor abriu as portas do quartel para que a comunidade pudesse adentrar aqui e ver realmente a situação do quartel e participar das atividades. O que nós procuramos é incentivar os adultos, as crianças, que eles podem conversar, dialogar toda a atividade que for realizada, independente de quem é a iniciativa, o qual aproxima a comunidade com os policiais militares, todos ganham. Que é uma aproximação ao diálogo, a essa integração. E essa integração é importante, que no momento que há uma conversa, uma amizade, não vê aquele aspecto só do policial militar, sim, do cidadão que ele é, porque o policial militar, dentro da ação prática, muitas vezes eles podem agradar uns, agradar outros, mas o policial se dedica para, sim, proporcionar uma melhor segurança para toda a comunidade. E todo policial de farda, antes de ser um policial, ele é um cidadão. Importante, coronel, que a região toda está assistindo agora ao nosso jornal. E é importante que o senhor, por exemplo, não é um coronel, não é um comandante de gabinete. O senhor é um comandante presente nas ações da Brigada Militar dioturnamente. Importante é participar, prestigiar. Nós também temos que destacar o excelente trabalho que a Polícia Civil de Canoas realiza sob o comando do Delegado Fernando, com a Delegada Regional. Polícia Rodoviária Federal também, em ações de abordagem. Então nós temos que participar até para poder dar algumas ideias e ver se essas ideias podem ser colocadas em prática. Muitas vezes o comando tem algumas ideias, só que conversando com a tropa, a tropa tem como aperfeiçoar. E sempre quando a pessoa tomar uma decisão, ouvir mais de uma pessoa, a tendência é que essa decisão seja o mais correta e o mais fácil de ser colocada em prática. Isso que é importante ser analisado. Legenda Adriana Zanotto